No vídeo anterior, eu trouxe um mapa de Nova York pra vocês, só que eu tava só meio que testando umas fuguinhas bem meia boca, eu acho que vocês não curtiram muito. Então hoje, eu trouxe umas fugas, vamos dizer assim, impossíveis, só que, rapaziada, falar pra vocês aqui, eu não tô sozinho, tá? Eu chamei uma galera que tá um pouquinho viciada, assim, na questão de fuga e vocês vão ver aí agora. Cadê, rapaziada? Cadê vocês? Chegamos, filho! Chegamos, filho! Vambora, filho! Chegamos, chegamos, filho! Pra quem não conhece, rapaziada, eu tô com o Drizzi, com o Mizzi, com o Squeezie, com o Skizzi, com o Nizzi, com... Cadê? Só o Drizzi e o Mizzi mesmo. Aê! Oxe, cadê o Mizzi? Cadê? Cadê o Mizzi? Cadê? Ó, tô de mascarada aqui. Pra quem não tá ligado, caiu agora de paraquedas, pô, eu sempre reajo aos vídeos deles, às fugas deles impossíveis. Então, cara, cês tá ligado que os caras mandam muito bem, né? Então, cês tão preparado aí pra poder fazer umas fugas aqui em Nova York? Não, 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 não. Calma, é que eu não posso olhar muito pro céu, não. É pior que não, tô acostumado com o Los Santos, né, pra falar. Los Santos, não, ó. Fazer aqui vai ser complicado. Vai ser complicado, mas, ó, rapaziada, nossa, ô, não posso olhar pra nada, filho, agora que eu não pari. Só não sai da tela. Verdade, não olha não, não olha pra... Olha pra baixo, olha pra baixo, olha pra baixo. Olha pra baixo aqui, ó. Olha pra baixo, não dá ruim, mano. Olha pra baixo. Rapaziada, é o seguinte, eu combinei com eles, a gente tava jogando aqui um pouco, e a gente tava caçando alguma açúcar pra poder fazer pra vocês. Então, cada um vai fazer duas, e vocês, nos comentários, vão comentar aí qual que é a... Qual que vocês acharam mais da hora, fechou? Estão preparados? Quem quer começar aí? Começa aí, Mizzy. Vou começar, então. Ah, nossa, tu já começou a usar o Ride, então. É isso. É, vai se preparar, Mizzy. E não para de dançar aqui, filho. Calma aí, eu te ajudo. Eita, ô, calma aí, cara. Te ajudei aqui, velho. Eu já puxei meu carro aqui. Puxa aí, puxa aí. Vai lá, Mizzy. É. Nossa, vai ser complicado só um pouco. Vai ser complicado. Não sei nem onde é que eu tô, parceiro. Eu não sei nem onde é que eu tô, filho. Vamos se localizar aqui, ó. Pior que as lixeiras aqui, os cones, é tudo pedra, viu? Tem que ter uma coitada. Tem lixeira aqui de aço, filho. Caramba, os caras que fez essa lixeira aqui, vão falar... Mano, Mizzy, peraí, Mizzy. Já quase perdi, vou até ligar o wall aqui. Vai ter ele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô localizando, tô localizando. Tem uma ponte aqui, ó, se não me engano. Dá pra fazer da pista de skate aí, porra. Vambora, vambora. Tem pista de skate aqui agora? É a pista de skate que eu criei. É minha, não, rapaziada. Ó, nossa, tem uma construção aqui, agora que eu vi. Verdade. Nossa, ó. A esquerda aqui da construção. Cadê, Mizzy? É ali na frente? Cala, a fuga é sua, a fuga. Cala, a fuga é sua, filho. O Driz, deixa eu começar só porque eu tô perdido, cara. Também tô perdido, nossa. Foi mal. Peraí, Mizzy. Peraí, peraí. Tá de boa. Bem tem o Driz aqui, velho. Tá de boa. Vai, vai, Mizzy. Marca aí, marca aí. Tem carro, não? O GPS tá travado aqui. Tá travado. Ah, é pro outro lado, eu já me localizei. Vambora, 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 então. Vambora, vambora. Ah, o GPS tá pegando aqui, hein? Era uma vez, acho que é uma fuga. Eu baixo ou é por cima? Pô, aí, quase que eu compro o pão. Nossa senhora, eu tô capotando aqui na renda. Acho que a fuga dele ia comprar, ia fazer, não ia comprar pão aqui, sem querer. Eu acho que ele tá de Miguel aí. Ó. É, aqui é a fuga. Vambora. Então, é do outro lado lá. Nossa, do outro lado da onda. A gente voltou pro time screen. Voltou pro mesmo. Os carros ali, ó. Puxou, tá pro mesmo lugarzinho. Nossa. Opa, já vai, tá? Já vai, já. Já vai. Eu tô tentando achar a porta. Aí, a porta é cheia. Ah, aê, caramba. É isso. Aê, pô. Aí, agora que eu cacharro. Não, aqui é o centro que é, é pra esquerda aqui. Uma hora de vídeo. Nossa, já foi, já fui, já fui. Não fui, já fui. Acabou o freio aqui. Acabou o freio. Ó, é na entrada daquela ponte ali, rapaziada. É, que ponte? Ah, aquela gigante lá? É. Nossa. Tá. Ai, que fuga essa, feia. Atravessando todos os mapas do GTA. É, não, fica vendo. O cara vai parar lá em... É em Beverly Hills. Lá no GTA 3, não é nem no GTA 4, no GTA 3. Vamos até o gráfico deles. Posso ver lá? Ô, ô, acabou o freio. Pô, 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 pô. É aqui? Ah. Pise. Oxi. Quem é? Quem é aqui agora? Ah, tá. Ué? Ah. Que ponte é essa, amigo? É, tá, vamos fazer essa daqui, né, rapaziada? Essa daqui, ó. Aqui, ó. Ah, lá. Sabia que era... Ah, começou a ride. Começou a ride. Nossa. Nossa, gente. Oi. Nossa, tipo, vai lá. Vai na frente, tipo. Vai na frente, tipo. Boa sorte. Nossa. Nossa, filha. Nossa, eu nem consegui nem chegar na ride. Calma, eu travi. Vai ficar o carro aí mesmo, vai. Vai ficar o carro aí mesmo. Deixa eu tentar aqui. Ó, 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 ó. Não deu essa trampa. Não deu certo, não. Nossa, o meu não sobe. Mano, não é possível. Rapaziada, a gente é muito idiota, velho. Olha isso aqui. Tem uma entrada ali. Mano, era só... Tem uma entrada... Eu passei tudo aqui, tipo. Tem uma entrada ali na frente. Mentira, não. Mentira. Mano, vai se ferrando. Nossa, nós tá se matando. Nós se matando pra fazer um favor. Tá joão. Por que pega meu? Por que pega meu? Vai lá, vai primeiro. Vai primeiro, vai primeiro. Vamos fazer agora. Afui as consciências. Faz a ride, sobe tudo e cai na rua. Cara, eu fui, eu fui, eu fui também. Nossa, é lá na frente. Ô, o Drift veio. Eu vi, eu vi. Só falta eu, só falta eu, vai. Toma. Toma. Nossa, caiu em cima no prédio. Nossa, caiu em cima no prédio. Se mexeu no... Caraca, lá soco. Fica aí em cima no prédio, é ser instante. É, espera aí. É, é ser nova mesmo. Vamos pra outra. Já vai pra outra? Já tem outra, já tem outra? Vamos pra outra, já tem outra. Vambora, vambora, então. Vê se vocês conseguirem achar outra ponte. Nossa. Mais uma ordem. Nossa, Nova York, que cidade que mais tem ponte, eu acho, que no mundo. Calma aí, deixa eu me localizar aqui. Vamos me localizar. Vambora. Vê no GPS aí, vê o que o Waze tá mandando, siga a direita, vira a esquerda, dá um mortal. Aí chegamos aqui na fuga. Passa a ponte, não tem nem guarda de reios. É, Lucas, tá aqui? Cara aí, eu tô chegando ainda. A fuga se consiste em ser vim, sobe aqui, ó. Tem que estar aqui atrás. Tá, tô aqui, tô aqui. Aí você erra pra mim e cai na água. Nossa, que ideia da... Olha que pilantra, ele queria trollar esse cara. Ele queria trollar. O que eu vi que deu errado aqui? Nossa. Nossa. Eu vou de roubar ele, vou de roubar ele. Vai cair no fake agora. Olha que pilantra, ele queria trollar nós, André. Nossa, velho. Oxe, bugou meu carro. Olha lá, vai, vai, vai. Vai, 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 vai ajudar ele. Meu carro bugou, meu carro bugou, cara. Vai. Que isso, cara. Ai, jogaram os dois juntos, velho. Pelo, pelo. Nossa, velho. Que pilantra, velho. Nossa, velho. Que legal, velho. Vai lá, vai lá, então, Drizzi. Só uma vez, então. Me e vem. Vai lá. Até meu carro. Pega aí, pega aí o carro aí. Eu vou mostrar a fuga pra vocês aqui. Ah, essa aqui não foi a fuga, não? Não fiz sequer. Não, não foi a fuga, não. É, só pra lá. Ah, tá. Eu vou embora. Não, não, calma, não vem muito rápido, não. Ó, você vem acelerando. Agora, faz a curvinha, acelera um pouco e freia de novo e acelera e freia. Aí, erram. Eu não fui. É pra cair aqui no estacionamento aqui. Ah, é pra cair no estacionamento aqui. Tem jeito nenhum. Eu erramo. Eu caí, eu acertei, eu acertei. Não, na janela, na janela. Não é pra cair em cima, não. Ah, nossa. É aquela fuga que demora três anos pra apoiar a fuga. Nossa, daqui a cinco horas a gente consegue. Ixi, perdi a ponte de novo. É aqui mesmo, é aqui. Só vim, é aqui, ó. Aqui, ó. Dá ali, ó. Dá ali. Eu já tô aqui na ponte aí, hein. Mano, eu vou ir a oitenta por hora, ó. Ô, não precisa avançar do sábado, só de troca não, Mís. Ó, cem por hora. Pô, cem por hora. Vambora, cem por hora. Dentro do estacionamento. Aqui, ó. Nossa, eu tô indo aí, peraí. Aí, ó. Aí, ó. Não, eu consegui em cima. Tá vado. Vou tentar, vou tentar agora, vou tentar agora. Peraí. Cadê o Driss? Cadê o Driss? Cadê o Driss? Meu Deus. Calma aí, deixa eu tentar. O Driss parou ali. Agora vai. Cem por hora, Tiff? Eu fui a cem, eu fui a cem. Vou na tua calma, vou na tua calma. Confia, confia. Bora, cem por hora. Cravado, cem. Nossa senhora. O cem dele é pra ele de duzentos. O que é isso, hein? Eu vou aí, eu vou aí, hein? Eu acho que pra mim tá em milhas. Eu vou aí, hein? Tá chegando, hein, Tiff? Tá chegando, um 360. Não é nada, mentira. Mentira! Nossa, você bateu no pilar, velho. Eu fui, eu fui. Nossa. Mano, eu tô subindo só. Subiu. Nossa. Mano, eu vou até fazer de novo, velho. Porque isso aqui... Vai de novo, velho. Faz de novo, velho. Não, bora, vou até fazer de novo. Vai, vai, vai. Vai fazer de irano, Tiff. Nossa, a gente vai fazer de irano, vai ser insano, hein? Vai ser insano. Nossa! Nossa! Nossa, se eu tivesse... Nossa! Um pouco, velho. Que irana. Eu vou tentar, que irana. Um 360. Mano, é 100... Mano, aqui... Nossa, mas passa muito, mano. Tem por hora, você falou? Aqui foi 100 por hora. Tá passando muito, velho. Eu tô 120, eu acho. Hum, não foi. É. Você vai, Odrisi. Eu vou tentar agora, vamos ver. Agora vai. Foi, foi. Nossa. Nossa, acertei. Mentira. Eu fiquei preso, eu fiquei preso. Eu vou... Oxi, oxi. Não, 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 não. Ele me derrubou, velho. Muito bom, velho. Vai, Odrisi. Cadê? Mostra as suas aí, vai lá. Mostra lá. Mostra a minha. Mota lá. Mano, a gente tem que chegar num barco agora. Não é? Nossa. Nossa. Isso era a ponte, agora é barco, tio. É um também. É um barco agora. Vambora, vambora. 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 Vamos pra ponta do mapa agora. Vamos pra ponta do mapa agora. Let it go. Let it go. Virando aí, velho? Tá virando aí? Por aí mesmo. É por aí mesmo. Chega aí, chega aí. Chega aqui, ó. Aí o barco é aqui, ó. E na frente aqui, ó. Na esquerda. Olha ali. Essa fuga aí, Drizzy. Olha ali, ali, ó. A gente tem que... Mano, pera aí. A gente pegou a rua errado, foi mal. Vem cá. Opa. Então eu devolvamos escapar. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cara, pera aí. Opa. Primeiro a gente tem que fazer um... Um leve. Será que tem como pular lá por outro lado? Mano, já enxerguei já. Mentira. Não, 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 não. Tipo, é tipo assim. A gente tem que ir lá por outro lado pra gente acertar a fuga, sabe? Ou vocês querem atravessar a ponte? Vocês querem atravessar a fuga. Mano, mentira. Mentira. Mentira, não. Ele passou, mano. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar agora, filho. Você tá louco, velho. O cara criou uma fuga nova ainda mais. É só pegar na pedra aí, ó. Deu uma pedra. É só pegar na pedra. Não, peça aí, não. Não, velho. Aqui é a pedra aqui, ó. Aqui é onde que eu tô. Se liga. Aqui, ó. Pera aí. É só acelerar? É. Mentira. Você criou uma fuga subacuante, Javier. Caraca. Eu passei, eu passei. Ele falou assim, rapaz, eu vou pra ir nadar. Eu passei ainda, Tiki. Eu achei que você ia nadar, viu? Eu pensei que você ia nadar também, velho. Aqui, chega, gente. Chega aqui, chega aqui, ó. Aqui, ó. Fuga é aqui, ó. Vai lá, caraca. Chega aí. Vambora. Aqui, ó. Essas águas do nada. Rapaziada, aqui eu apresento vocês o navio, tá? O navio tá sendo o meu carro aqui nessas águas. Aqui, ó. Aqui é só o meu carro. Puxou o teu cajito. Puxou o teu cajito. Puxa, eita, vazio. É assim que nasceu o Transformers. Vambora. Tirar os carros aqui, peraí. Não, acho que realmente foi aqui, né? Porque... É, eu acho que... É, acho que foi aqui que nasceu o Transformers. É assim que se nasceu uma fuga? Aí, chega aqui, ó. Pula pra esse lado aqui, rapaziada. Vem cá, ó. Pula pra cá. Mentira, que você vai caindo no navio. Nossa, cara. Caí no navio aqui, ó. Cai também, cai. Tranquilo. Agora você pega uma velocidade aqui, ó. Vai lá, vai lá. Dá ré vocês aí, lá atrás. Da ré, da ré, da ré, da ré, da ré, da ré mesmo. Junto com o Tiff lá. Aí vocês vão me acompanhar aqui, ó. Do outro lado, Edu. Não, tá bom daí, ô Tiff. O quê? Não sei, eu tô falando pra dar ré? Eu acho que era eu, era eu. É aqui, ó. Daqui tá bom, daqui tá bom. Tá, vai, vai. Daqui tá bom, aqui tá bom. Fala. Fala. É, pode ser, pode ser, ó. Pega a velocidade e bora. Bora. Vireita. Vai, acelerou. Vireita. É pra cair... É pra cair aonde? É pra cair aqui na rua, aqui, ó. Ah, mas... Ah, nadei, todo mundo nadou. Ainda era sendo um peixe. Onde? Tipo assim, eu acho que vai ter que voltar. Ô Tiff, eu acho que ele tá querendo nadar que nem tu ali, só que de jeito diferente. Não, não, pô. Eu acho que chega aqui de novo, chega aqui de novo. Eu já entendi já, eu já entendi já o que que ele quis dizer, ó. Ó, toma. Moça! Poxi. Nossa, mentira. Era isso mesmo? Era isso aí. Poxi. Mano, eu vou pegar a velocidade, eu vou pegar a velocidade. Lá de longe, lá de longe. Sai da minha frente, sai da minha frente. Calma aí, vai, calma aí, que eu vou pegar a velocidade de novo aqui, pera aí. Você vai ver, isso eu não vou passar, vou lá na estátua da liberdade agora, vai lá. Nossa, mas tem que ir mais atrás ainda. Não, relaxa, eu vou... Sai aí, buguei o Tiff. Nossa senhora, eu nadei de novo. Sai da, sai da, Tiff. Mudeu? Sai da, Tiff. Mudeu. Tá indo o quê? Tá indo reto? Aqui, ó. Ah. Que que é isso? Olha lá, olha lá. Como assim? Toma. Mentira. Mano, ele acertou, cara, olha isso. Deixa eu ver aqui. Ah, vai, Lula. Nossa. Eu vou conseguir agora, eu vou conseguir. Calma aí, eu vou acertar o que eu... É pra ir aonde? É pra ir jogar pra direita aqui, só que você aprimorou a fuga, entendeu? Eu não tô conseguindo fazer essa curva, não. Você aprimorou a fuga, pô. Você aprimorou, pronto. Eu consegui, eu consegui. É pra ir em cima dessa ponte aqui em cima? Pô, cai aqui, na lateral aqui, olha que tem um... Ah, na lateral, eu tô me matando aqui. Aqui, olha que tem uma usina, pô. Ah, não, velho. Eu achei que era pra cair na ponte, então eu tô me matando. É, aqui, olha que tem uma usina, tá vendo? Agora eu vou acertar, então. Nossa, eu não dei. Três juntos. Aqui foi eu que nadei. Nossa, o Tiff vai nadar. Parou, 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 não. Ele me ferrou ainda. Mentira, mentira, mentira. Que mentira, que mentira. Caraca, Mizzy, tá na... O cara tá na maldade, mano. Tá na maldade, mané. Tá, já deu win todo mundo, geral acertou, né? Acertei, agora acertei, vai. Mais uma aqui, eu tenho mais uma. Vambora, cadê você? A outra é na outra ponte agora, tô aqui do lado de vocês, ó. Vambora. Nossa, agora baixar a outra ponte ferrou, tá? Vamos voar mesmo, vamos voar mesmo. Beleza. Mas pior que eu R mudou a câmera aqui. Ó. No 3, é só acelera e segue o pai, bora. 3. Puxa, no 3. No 1, ele foi? Ó, só vem, só vem. É só acelerar na minha linha aqui, ó. Eu tô acertando. Só vem. Só vem. Só vem, só vem, ó. Como assim, mano? Joga tudo pra direita agora, Tiff. Pra cair lá na ponte. Nossa, eu posso jogar... É... Nossa, que porra. Nossa, sabe? Bate uma placa através que eu tô aqui na dei. Nossa. Nossa, eu acho que deu errado pra mim também. Tá. Já entendi, já, já entendi. O carro de vocês tá correndo mais rápido. Viu? Viu? Dá ali o shift. Aperta shift aí, até não querer mais. Vai. Já tá aqui mesmo. Aí tu cai lá na ponte. Lá em cima da ponte. Já entendi tudo já, ó. Toma. Entendeu? É como ele vai, é como ele vai. É isso aí, pô. 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 Não vai, não. Nossa, acertei. Acertei. Tô indo. Não vai passar. Tchau, mizinho. Tchau, mizinho. Ah, não, cara. Acertei a ponte verde. Acertei a ponte verde. Falei tudo. Tô boa. Mano. Nossa. Nossa, eu tô vendo tudo isso, mano. Nossa. Mano, isso aqui foi muito lindo, véi. Mano, foi muita mentira, véi. Caraca, véi. Essa aí foi roubada, véi. Nossa, essa aqui foi demais. E olha onde que eu parei aqui, ó. Aqui, ó. Só subindo. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Quem é isso? Descadinho aqui, ó. Já era, ó. Acabou. Pelo. Olha, mizinho. Para lá com o mizinho agora, tio. O mizinho tá aqui do lado, cara. Puxi. Acertou também? Não, nadei, né? É que eu pulei de carro, hein? Vocês querem ver a minha? Vocês querem ver a minha? Cadê as suas fugas? Vamos mandar, então. Vamos mandar. Vamos embora, então, ó. Vamos preparado? Aquela não era, mas, pô, é uma boa também. Ixi. Pô, calma aí. Calma aí, não. A gente tava aqui atrás. Cadê o mizinho? Mizinho? Cadê vocês? Cadê vocês? Aí, ó. Mizinho. Pô, bora. Aí, ó. Nossa, essa do tif deve ser sinistra, mano. Beleza. Vamos pro pão aí, véi? Oxi. Calma aí, calma aí. Eu passei direto, ó. Acabou o furo aí. Eu vou ir na frente e eu não vou comprar pão. Vamos embora, vamos embora. Vai na frente, vai na frente, Mizinho. Bora, se prepara, hein, que é por aqui, hein? É aqui a fuga, é a fuga. É aqui, é aqui. Vixe, já sai aquele Tomizinho. Mano, esse cara vai fazer o quê, véi? Não sei. Oh, nossa. Nossa. Nossa, eu passei muito. Nossa. Eu caí do outro lado ali. Não era bem essa aqui, não, mas... Nossa. Nossa. Funcionou bonita. Nossa. Se vier ou não era essa, funcionou. Nossa, mas... Nossa, aqui foi... Não, mas era pra fazer isso daqui, ó. Se liga. Vamos ver se eu consigo acertar agora. Pra cá. Isso é da hora, hein? Pum. Nossa. Eu caí na outra ponte. Nossa, passa, meu. Eu passei. Eu caí em cima da ponte. Nossa, era pra passar? Nossa, eu caí em cima da ponte. Era pra passar mesmo aqui. Nossa. Era pra passar? É, ó, Lônico, eu tô. Nossa, ele tá lá embaixo. Ah, não. O Mizinho conseguiu, caralho. Eu tô aqui em cima da ponte. Nossa, pior que você conseguiu parar lá em cima, filho. Sim. Bora, porque eu acho que é que... Já faz um allride aqui, ó, Tiff. Já volta pra lá. Nossa. Oxi. Nossa senhora. O quê? Aonde? Nossa. Aquele mesmo é um allride do nada. É, é. O que você gosta? Se não tem allride, não é o Mizinho. É, não é o Mizinho. Toma. Agora sim, ó. Agora foi, ó. Dá no... GG. Nossa senhora, filho. Mas eu tô lá. Tá, mas foi. Mas era pra cair aqui mesmo, só que... Ah, dá GG, então. Aí, boa. Coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Isso aqui é uma das. Posso mostrar a segunda? Claro, claro. Deixa eu ver o Niktak e essa outra aqui eu já não lembro. Deixa eu ver aqui que eu salvei. Vamos lá, ó. Se liga. Tão preparados? Tão, tão. Então, vambora. Primeira coisa já começa aqui, ó. Ah, não. Beco, Tiff. Isso é louco. Não, relaxa. Vocês vão entender. Não, Mizinho, que isso? Eu cortei a talha aqui, hein. Nossa. É trilho de trem. Eu acho que... Calma aí, Tiff. O que que foi? Vambora, vambora. Vem reta aí. Nossa, espera. Comprei pão. Flipei. Nossa. Capota até o Xiii. O Xiii. Cadê a gente? Aqui, só aqui. O que é? Mentira. Pra esquerda? Mizinho. Ah, quase que eu acerto. Mano, a gente caiu aqui em cima. Ó, Tiff, eu caí. Onde que eu caí? Onde que eu caí? Onde que eu caí? Mano, a gente caiu aqui em cima. Olha aqui, Tiff. Olha aqui, a gente parou. Caraca. A ideia é cair ali embaixo, ali, no andar de baixo. Aí, coxecando o carro. Aqui, ó, toma. Ó, vem pra cá, ó. O Tiff fala, a ideia é cair ali embaixo, o bicho. Opa, a ideia voa lá em cima. All right? All right? All right? All right? All right? All right? Aí, eu tento fazer. Cadê a escada? Aqui, ó. Aqui embaixo. Poxa que eu andei no lugar de novo. Mentira, mentira. A escada, mano. Eu me perdi agora. Que escada? Ah, tá. Ah, tá. Pode subir aí. Ah, tá, achei. Aí, ó. 60KM por hora. 60KM por hora é o jeito. Confia. Tá, tá, tá. Deixa eu tentar aqui. É embaixo, Mizzy, devagarzinho, velho. Mas é pra cair aonde? Nossa, eu caí muito errado, velho. Nossa. Nossa. Certei. Agora foi, Mizzy. Que isso? Certei, acertei. Boa, boa. Vai, Mizzy. Vou tentar, hein. Vou tentar, hein. Matei um aqui, velho. Matei um aqui. Não é isso, eu... Ninguém matou. Nossa senhora. Mataram o cachorro mal, velho. Vai lá, carinho. Só falta o Miz. Vai lá, Miz. Eu vou conseguir. RDM aqui. Vai, Miz. Vai, Miz. Vai, Miz. No 360, hein. Nossa, dá, dá... Só um, só um, Miz. Só um, Tiff. Nossa, imagina. Ah! Que isso? Nossa senhora. Mústica dele. Ali embaixo, ali, ó. Você viu, não? Eu vou fazer de novo, bro. Vai no 360, então, Miz. 360? Eu vou fazer no 360. Nossa, só um maneiro, Tiff. Ó, 360. Mentira. Nossa! 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 Rapaziada, não esquece de comentar aí qual que é a fuga que vocês mais curtiram. As fugas mais impossíveis aqui de Nova York. E se vocês querem uma parte 2, comenta aí. E... Ah, e detalhe. É dar pra estar o Diamantex aqui também. Porém... É? Ah, é verdade. O PH também. É. Só que tiveram alguns problemas, teve como. Então, se quiser, talvez na parte 2 a gente consiga trazer. Maravilha? É nóis! Tchau, 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 tchau Obrigado.